Conheço agora 5 MC's Que deram 7 no sertanejo Vamos falar de funk nejo hoje Roda a minha Que você salvou meu dia Esse sorriso seu é muita covardia Aô trem bonita, tudo bom? Eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Que é de MC, né? Tá bom, parei Comenta o que você acha sobre os MC's no funk e tudo mais Sei que muita gente tem preconceito E eu sei que essa mistura deu muito bom para a galera do funk, né? O funk subiu aí junto com a ajuda do sertanejo Bom, galera, a gente sempre faz indicações aqui, né? Se você quiser indicar o seu som, manda aqui pro nosso e-mail Que lógico, se for muito bom e a gente gostar A gente faz um bem bolado e a gente indica pra vocês Hoje é a dupla Jane Júlia, a dupla lá do Paraná, rapaz Quem não lembra, eles lançaram a música Isso você não conta, depois o Bruno Marrone lançou Fez aqui todo aquele barulho, não é verdade? E hoje eles estão lançando a música Presepada Vou colocar um trechinho aqui Música muito boa, rapaz Eles estão voltando com tudo agora Em breve aí vai ter um trabalho muito forte aí com o Jair Júlio Então fiquem ligados Vai lá no canal deles, rapaz Comenta que veio pelo TV Meu Sertanejo Ajuda nós aí a fortalecer o nosso nome Vai lá, olha o link que tá na descrição E parabéns aí, Jane Júlia Tem aquela pegada também do funk nejo Combina muito com esse vídeo, não é verdade? Parabéns, Jane Júlia, moda muito boa, rapaz Bora pro vídeo É, gente, o funk era um ritmo Eu vou falar que eu sou paulista A gente tinha essa ideia Era um ritmo de pessoas que curtiam droga, mulherada Falar de crime, apologia ao crime E agora a galera, estudante, tem família que gosta de funk Virou um ritmo dançante, né? Antes era muito proibidão Música de periferia, tá? Igual o hip hop veio da periferia e tudo mais O funk também veio da periferia Músicas contra a polícia e tudo mais E quando o funk veio mais pro ritmo dançante, vamos dizer, né? Mais pop O funk cresceu e também continua muita putaria, né? Mas tem muito funk massa aí que dá pra tocar em festa de família e tudo mais, né? É aquela, né? Pode ter apologia ao sexo, a drogas Mas a galera gosta, a galera curte os bailão aí tão cheio Tem bailão de rico, bailão de pop Tem bailão de tudo, qualquer jeito E o sertanejo, algumas duplas ou alguns cantores solos Eles abraçaram aí a pegada dançante, a batida do funk Pra pegar os dois públicos, né gente? A galera que gosta de sertanejo, a galera que gosta do funk Junta todo mundo num lugar só e sucesso Quem se beneficiou mais com isso foram os MCs Que não eram muito conhecidos, né? Já que as duplas sertanejas que chamaram o pessoal do funk Já era consagrado, né? Deu uma oportunidade pros MCs e eles se deram bem E é o que a gente vai mostrar aqui pra vocês Cinco MCs que se deram bem no sertanejo O primeiro MC, gente, é o MC Guimê Ele que é aqui de São Paulo Já tinha alguns hits aqui em São Paulo, Rio de Janeiro ali Só que ele abalou as estruturas quando ele veio emplacando a música Sweet 14, junto com a dupla Henrique Diego Essa música até hoje ela toca em algumas baladas E foi uma música assim que deu um marco Tanto na carreira do MC Guimê, quanto na carreira do Henrique Diego Lembrando que a música é da dupla Henrique Diego Que convidaram o MC Guimê pra participar Porém, como a gente tá falando de MC, né? Do sertanejo, a gente ia dar mais ênfase no MC Guimê Até então, foi a única música que eu vi dando certo Do MC Guimê com alguém do sertanejo A gente já falou de uma participação que ele fez na música Com Zezé de Camargo e Luciano Que deu ruim Foi uma catástrofe, né? Deu ruim, mas essa aí deu bom e agregou pra todo mundo Confere um pouquinho Não sei se vai dar pra conferir por causa da gravadora É, a gravadora tá cortando tudo, a Sony, a Universal, tá difícil Os oito centavos, os oitocentes, tá dando muito... Tá difícil, né? A gente falou no começo do vídeo que isso favoreceu os MCs Mas, pelo contrário Nesse caso, né? Ajudou muito o Henrique Diego E a partir daí, eles foram conhecidos nacionalmente Próximo MC, ele mesmo, rapaz MC Quequel Ele deu um salto na carreira dele Porque no funk ele já era muito conhecido Mas ele deu um salto nacionalmente Quando ele foi convidado pelo Luan Santana, né? Pra participar da música Vingança Confere só um tachinho Se o nosso livro vai cortar nós aqui E o Quequel, a gente pode dizer que ele é um MC diferente Aí, perante a todos Porque ele tem uma voz, sim Diferente, né? É, é muito diferente, né? E é boa, né? Não é igual os MCs que... Que acabam estragando a música, né? Exatamente O Quequel, pelo menos dá pra você entender o que ele tá falando E ele agrega muito nas músicas, né? Isso já é bom E ele virou um queridinho pra parcerias Tanto do funk, né? Da galera da música em geral Exatamente E o Quequel, ele tem a vertente Que não é de putaria Nem de proibidão É mais do romântico Ele é mais do romântico Partiu, foi pro Mandela, lembra? Então, ele consegue abordar o funk Mas sem partir pro proibidão Falar sobre polícia Sem falar de putaria E ele se dá muito bem E recentemente, após a participação do Luan Santana O Quequel assinou com a Som Livre, hein, rapaz? É, gente Um contrato com o gravador é outro nível, né, meus amigos? Ah, vamos lá Ainda mais com a Som Livre A Som Livre, ela é na quarta fechada, né, gente? Tanto pra cantores que querem ingressar Quanto pra youtubers que querem falar sobre os artistas delas, né? Exatamente A gente fica a dica aí, Som Livre O próximo MC é ele, rapaz Quevinho No começo era MC Quevinho, né? Aí estourou, tirou o MC Agora ele tá gourmetizado, né? Gourmetizado Só ficou Quevinho, rapaz E quem lembra o Quevinho lá no começo da carreira Era um bi-hai que não dava muito certo Fazendo as músicas e tudo mais É, ele não teve sucesso Ele foi ter sucesso depois, né? Com Olha a Explosão Aí depois, ele veio e lançou aquela música lá no sertanejo Se Acredita, Ju Junto com o Jeanette Frederico, não é não? Exatamente Se Acredita, ela chega É essa aí Essa daí que toca nas baladas até hoje O Gui Lacata até hoje tá com essa música Parece que não tem outras novas, né? Fica a dica, hein? Ele encontrou no sertanejo uma porta aberta Para colocar novos hits E todas as parcerias aí, gente Meio que estourou um hit, assim No meio do sertanejo e no meio do fã Só essa Se Acredita tá com 133 milhões de views no YouTube Então é muita gente que curtiu, que abraçou Muita gente Se Acredita, ela chega empinando o bumbum Mas sim E também o Kevin lançou a música Mentalmente com a cantora Nayara Zevedo Essa música tá com 195 milhões de visualizações Essa música também andou muito E lógico, a Nayara já era estourada Mas essa música pra Nayara foi muito boa também E pra aquele DVD que ela fez Essa música foi uma das mais tocadas Até hoje toca, né? Em alguns eventos E também, gente Teve Kevinho com as coleguinhas Simone e Simara Com a música Tatum Tum Aquela tatu Aqui até fizeram uma dancinha Tem todo um negócio E essa música tá com 244 milhões de views Então Eita, a música ruim Essa estourou assim no norte, né meu filho? Ela é melhor que se acredita De acordo com o público, né? Recentemente o Kevinho participou da música Salvou o meu dia, né? Com a participação do Gustavo Ele não respeita, hein? Aí o Kevinho foi no alto, rapaz Atualmente está com 30 milhões de visualizações É uma música muito boa Lembrando que o Kevinho também tem parceria com Matheus e Cauã Então, ele tá aí com uma história no sertanejo De quem sabe Kevinho embaixador da festa do peão de Barretos um dia Brincadeira, gente Era só pra assustar vocês Isso provavelmente não vai acontecer A gente tá orando pra não acontecer Ai, ai, é Ele já tá cantando lá, né? Pra ser embaixador é rapidinho Ele já tá com parceria com o embaixador Aí, já junta ali Acho que ele tá com essa ideia Jerry Smith, ele que tem uma voz também muito diferente Comparado às outras Como um exemplo Kevinho Pra mim, pelo amor de Deus, né? Eu tava cantando do jeito Quando o Miller começou a falar Eu tava cantando igual do MC Jerry Que ele tem a voz, enfim A grossa Mas é diferente E a gente já falou de um vídeo dele aqui Cantando sertanejo Exatamente E o Jerry, ele foi pra mim O que mais se deu bem No meio sertanejo, né? Já que a música que ele adentrou no ritmo sertanejo Que estourou Foi junto com o Humberto e Ronaldo, certo? Foi Foi com o Humberto e Ronaldo Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu vou... Lembrando que essa música Não fala não pra mim Ela já teve mais de 315 milhões de views Então foi um hit nacional Sim, mas antes dessa Essa foi quando ele estourou Mas a primeira mesmo Foi junto com o parceiro Rob Nunes, rapaz Como é que faz? Eu lembro que essa música Andou muito, assim Tipo, teve duas semanas Que foi febre Essa música, inclusive Ela atingiu 55 milhões De visualizações E depois disso, sim Acertou o hit Com o Humberto e Ronaldo E aí depois disso Minha gente não parou Ele começou a gravar também Já teve uma gravação aí Com o Taeme Thiago Teve participação com a Márcia Felipe Com a música Deus Me Livre Que também é um hit Tá com 286 milhões de views Essa aí é a do Humberto e Ronaldo Foram duas Tá, tá batendo ali E a última dele Ele foi com o Essa e Safadão Quem tem o dom 71 milhões 71 milhões Eu tava cantando essa 71 milhões de visualizações Ele tá a voz engraçada, gente Eu gosto da voz dele Vamos lá, Amelio O que você acha Da galera que tá aí Fazendo sucesso no sertanejo Do funk Ah, agora Quem precisa mais São os cantores sertanejos Porque os MCs Estão lá em cima Mas engraçado Que quando Junta os dois A música foca mais pro funk E não pro sertanejo E é isso que a gente sempre bate na tecla Igual Não fala não pra mim, bebê Seguiu na linha do sertanejo E o Jerry segurou a ponta E deu muito certo O Jerry Ele sempre tá indo Ele tá mesclando Ele tá entrando no ritmo Da parceria dele Márcia Felipe Ele não colocou quase nada de funk Exatamente Ele tá no ritmo da Márcia Felipe Então assim Ele tá seguindo o que a galera tá mandando Só que o Kevinho não fez isso O Guimê não fez isso Ele fez meio que um rap na participação dele A gente como gosta muito de sertanejo Chega um pouco preocupado Com certas inclusões de ritmo A gente tem que dar os parabéns aí Pros sertanejos que chamaram os MCs E que não cantaram sertanejo Cantaram funk Por isso que também O funk tá lá em cima Então tem que parabenizar aí Muitos artistas Vocês ajudaram Parabéns Queria falar alguns nomes aqui Mas deixa quieto Mas é bom Sempre bom Ter essas parcerias Não é verdade? Funk com o sertanejo Porque rende dinheiro E é disso que a gente vive Não é não, né gente? A gente não, né? Os caras Os empresários Quem fecha show Essa galera Do ouro Não é mesmo? Comenta aí abaixo O que você acha Dessas parcerias de funk Com o sertanejo Dos MCs derem certo No sertanejo Tudo mais Deixa o dedo no like aí Turma Não dá like não Porque é funk Dá like pro conteúdo Por nós Tá trazendo conteúdo massa Aqui pra vocês Beleza? Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram E tamo junto Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho Se você não for inscrito E fumo 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 Fumo